Sou o padrão, é por isso que eu sou Capoeira eu, capoeira sempre sou Mas eu sou capoeira, sou a alma e a igreja Capoeira sempre sou Eu vou te ensinar, mas pra ele levantar Fazer o peito, fazer o peito, fazer o peito É por isso que eu sou Capoeira eu, capoeira sempre sou Capoeira! Capoeira-me 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 Mais, Sabrina! Mais, Sabrina! Mais, Sabrina! Mais, Sabrina! Mais, Sabrina! Mais, Sabrina! Mais, Sabrina!